Boa tarde, alô você, alô, alô você que está ligado no meu canal aí, alô você que me acompanha, alô você que está sempre junto colado comigo aí neste canal, eu agradeço a todos vocês, alô você que está sempre me acompanhando, sempre me ajudando a caminhar nessa estrada, hoje dia 9 de 2 de 2023, hoje BR-101, passando aqui pela BR-101, eu quero agradecer a todos vocês aí que me acompanham, que estamos juntos nessa luta, nessa estrada, todos os dias eu quero deixar esse pequeno vídeo registrado para vocês, para que vocês possam curtir essa tarde maravilhosa aí, agora são 17 horas e 6 minutos, que Deus possa abençoar cada um de vocês, receba aí a glória e a graça do Senhor Jesus, para que você possa ter uma ótima tarde, porque não há outro além de ti, assim diz a palavra de Deus, não há outro Deus além de Jesus Nazarene, não há outro Deus além do Deus de Israel, não há outro Deus que nós possamos adorar, além do Deus que fez os céus e a terra, eu quero agradecer a todos vocês, todos, sem exceção, para que vocês possam ter uma ótima tarde, deixe aí o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito por vocês, em nome de Jesus, um abraço especial aí, nós estamos aqui na BR-101, registrando simplesmente um pouco dessa estrada maravilhosa, a BR-101 gente, ela está melhor do que a 116, em questão de buraco, viu, está muito melhor, aí ó, nós estamos aqui passando agora pelo quilômetro 819, sentido norte, de, nós estamos vindo de Teixeira de Preto, sentido Itamaraju, tá bom, então nós estamos aqui aproximando Itamaraju, né, e, e eu estou registrando aqui esse pedaço, porque tirando ali o desvio que está na frente, chegando Itamaraju, tirando aquele desvio, né, que caiu a pista, o resto da BR está boa, olha, para você ver, alguns lugares aí para trás, nas laterais, está, é, está quebrando, né, o assolto quebrou, é, já começou a fila lá, ó, ah, tá, ah, tá, é aqui que a pista quebrou, gente, aí, ó, aí já aterraram, já tiraram o desvio, né, agora está fazendo um pareciga, agora é um pareciga, ou a carreta que agarrou, quebrou lá também, né, gente, olha lá, e, hoje eu não faço entrega não, hein, parou tudo, ó, olha lá, a carreta que agarrou lá, ó, só se liberar o desvio, né, federal está lá, vai dar ziba, viu, gente, vai dar problema, não, ó, rapaz, já aterraram, já, eu passei aqui, estava aterrando, né, ó, hum, será que deu ziba? parou tudo, gente, aí, ó, ainda bem que eu estou filmando para vocês aí, né, hum, rapaz, aquela carreta lá, acho que ela deve ter quebrado lá, tá, deve ter quebrado, e agora, foi agora, mas aí é só engatar uma máquina daquela ali, puxar ela lá para cima, né, o federal está lá, ó, vamos ver se, eu não sei se, aí deve ter quebrado mesmo, porque estava passando normal, estava encontrando tudo quanto é carreta aí, passando normal, está esperando espejar o material, né, assim liberar o desvio, né, lá está livre, lá, vamos ver, né, o que vai dar, né, Pois é, gente, aí, então a gente tem que fazer o plano de viagem, tem que contar com isso aí, ó, tudo atrás da viagem, tudo, ó, o meu jovem, a carreta quebrou, é? Ah, está patinando, hein? É, patinou, então, mas, 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 não, mas a federal tem que liberar, hein? Então, pois é, eles têm que liberar, entendeu? Mas é isso aí, valeu pela informação, obrigadão, gente. É, a carreta mesmo que patinou lá, não deu conta de subir, ia ser cascalho, né, é, asfalto novo, né, ou ela deve ter quebrado, né, mas é isso mesmo, o negócio é, tem que estar preparado, né, gente, preparado para tudo, né, que Deus está no controle de toda a situação, vou até tomar um pouco d'água aqui, eu vou, eu vou encerrar esse vídeo, viu, gente, aqui, para não ficar muito longo, eu ia fazer curtir mesmo, né, então, eu quero, eu quero deixar o meu abraço, estender o meu abraço a todos vocês aí, tá, aí vocês curtem, esse vídeo vai ficar bem curtinho aí, Deus abençoe a cada um de vocês aí, um abraço a todos, e deixe seu comentário, inscreva aí no meu canal, gente, é, por favor, tá, inscreva, é, deixe seu comentário, deixe seu like, tá, eu preciso muito de like de vocês, da curtida de vocês, isso ajuda a gente, né, ajuda o canal, e, para vocês me ajudarem também, eu tenho as camisas, eu tenho branca e preta, GM, G e GG, tá, se vocês interessarem na camisa, branca e preta, rosa, feminina, eu só tenho duas GG, tá bom, se vocês aqui interessarem aí, por favor, meu zap é 319-752-2830, só me chamar no zap, tá bom, eu envio aí, você vai pagar 80 reais da camisa, e mais o envio, tá bom, se você tiver na linha de entrega, não vai pagar envio, né, só vai pagar a camisa, aí eu levo a entrega, e, e, é bom que a gente fique conhecendo pessoalmente, né, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, se vocês puderem me ajudar, tá, adquirindo a camisa, tá bom, que foi investimento, né, eu investi, aí é um dinheiro parado, né, tá bom, gente, e, eu não tenho essas condições financeiras tão boas, né, graças a Deus por isso, mas eu tenho o amor de Cristo, eu tenho o poder e a glória de Deus que está sobre a minha vida, graças a Deus, tá bom, um abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos vocês, eu estou aqui na parada aqui, do desvio, né, parou tudo aqui, porque a carreta enganchou lá, lá do outro lado, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui, é, deixa eu ver, olha lá, lá do outro lado, vou puxar aqui o zoom, gente, olha lá, é lá que coisa, e a polícia federal está lá, olha, aí, aí vem formando uma fila, olha, vem formando, vem formando, vem formando, até aqui, ó, tá vendo, aí ó, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, um abraço a todos, espero, conto com vocês, viu gente, o like, a curtida, confere a inscrição de vocês, tá bom? que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, e nós te abençoe a cada um de vocês, Obrigado.